Cerca de duas semanas depois da explosão em um apartamento na Zona Norte de Joinville, o caso segue sem apontar os responsáveis. Quatro pessoas ainda estão internadas e moradores do prédio aguardam liberação do seguro. Olha só. Já se passaram duas semanas da explosão, mas ainda é possível ver os estragos causados no condomínio que fica na Zona Norte da cidade. Janelas com tapadeiras, portas rachadas. A Defesa Civil esteve no local e não constatou danos à estrutura do prédio. A terceira delegacia de polícia de Joinville investiga o caso, mas ainda não há previsão de quando o inquérito vai ser finalizado. Segundo a Polícia Civil, o material que era utilizado na impermeabilização do sofá dentro do apartamento está em análise no Instituto Geral de Perícias. Por enquanto, nenhuma testemunha foi ouvida, pois ainda estão hospitalizadas. Apenas a menina de 10 anos recebeu alta. Três pessoas que estavam no apartamento na hora da explosão seguem na UTI de um hospital particular da cidade. E uma outra vítima do acidente também está internada, mas foi encaminhada para o quarto. Enquanto isso, os moradores do prédio aguardam o dinheiro do seguro para fazer os reparos. Além do local da explosão, outros sete apartamentos e quatro automóveis foram danificados. Segundo o subsíndico, os estragos causaram prejuízo calculado em 40 mil reais. A seguradora quer pagar 25 mil, valor referente apenas aos danos da construção. A posição do seguro foi que eles deram dois dias, quando a gente abriu o sinistro, para vir fazer a vistoria. O perito já veio, fez a vistoria e a gente está repassando os orçamentos para ele, que ele pediu, para poder liberar o dinheiro para fazer o que a gente precisa fazer. Só que nesse processo, desde os de 28 até agora, está enrolado para sair o dinheiro. Nós entramos em contato com a seguradora do prédio, mas a informação é que os dados estão em análise pela central em São Paulo.